E aí galera Um inscrito aí pediu lá o Perguntando como é que Faz pra ficar bem colocado No Pontuar bem, digamos assim No evento do Cavaleiro das Trevas Dessa vez aqui eu fiquei em quarto, certo? Mesmo assim as recompensas ainda são muito boas Principalmente as pedras de pesquisa Eu faço mais pelas pedras de pesquisa mesmo Porque é complicado arrumar essas bichas Mas Aqui foi a minha pontuação Dessa vez, certo? Ou seja, com 37 37 milhões eu fiquei em quarto, certo? Então Quem ficou aí na frente Esse Léo Ele é BR também Esse NKS Eu acho que não é BR E aqui é Sky Eu dei umas dicas Pra Sky E ele tem o que eu não tenho, né? Ele é R4 aqui da Aliança Ele bota as farms dele pra dentro No dia do evento E faz o evento Eu não Tenho que me virar Reforçando castelos comuns Da Aliança Da Aliança, certo? Aí vamos lá Primeira coisa Primeiro ponto Na verdade Esse dragão aqui Ele não defende melhor Certo? Esse dragão aqui Ele não defende melhor Não defende melhor Porque Esse aqui Entendeu? É o vermelho Aí minhas habilidades Aqui No momento Elas estão assim, certo? Eu só fiz os requisitos Até chegar aqui embaixo No momento Tá assim É difícil arrumar Esse negocinho aqui Mas Esse dragão aqui Ele tá funcionando melhor Certo? A única mudança Que eu fiz nele aqui Deixa eu ver Se eu consigo mover Porque esse jogo Os caras vive Botando coisa aqui Mas não Não faz uma atualização Pra ajeitar os bugs Certo? Eu troquei só Aquela habilidade Que aumenta a carga De tropa E botei mais Uma infantaria De defensiva Aqui Uma defesa De infantaria Certo? Então É Vamos lá Primeiro ponto Dragão vermelho Defende melhor Do que esse aí Tanto o Rally Quanto É O SDK E tal Certo? Isso foi o que eu testei Né? Se você quiser testar No seu castelo Quiser pagar pra ver Teste Mas O vermelho defende melhor Outro ponto Outro ponto Você tem seis marchas Certo? Aí o que que você vai fazer? Se possível Se possível Aí Se possível Nossa aliança ficou em primeira Aqui Se possível Se possível Se possível Reforce Farm Por que farm? Porque Praticamente Não tem Nenhuma tropa Certo? Aqui é porque eu saí Voltei pra aliança Eu não tô conseguindo Coletar nada Aí o que que eu faço? Como eu não sou R4 Aqui Eu sou R3 Certo? Como eu não sou R4 Aqui Aí Eu não tenho autonomia Pra fazer o que os caras fazem Aí Ó Mete farm Aí Certo? Aí O que que eu faço? Eu venho aqui Normalmente Essas farms Já são tudo deles Certo? Aí Já tão tudo com reforço Então eu pego Aqueles castelos Comuns Certo? Que tem um poder mais baixo E que não tem reforço Primeiro ponto Segundo ponto Primeiro ponto Foi o dragão Segundo ponto Reforce castelos Que tem o menor poder possível E de preferência Não divida reforço Como assim? Não divida reforço Se você for reforçar Se você for reforçar o cara E já tiver reforço Procure outro Certo? Se for reforçar Já tiver reforço Procure outro Use as 5 marchas As 6 no caso Sempre Do começo ao final Certo? Feito isso Só aí Você já garante Uma boa pontuação Lógico que Tudo isso Vai depender Dos seus percentuais Também Não adianta ter Percentual de farm E tentar Competir No reino Porque é o reino Tá entendendo? Por exemplo Aqui Meu reino Aqui Tá assim Cadê? Poder de aliança Nós aqui Cadê? Lorde Tô aqui em quarto Certo? É Rank do Level do soberano Certo? E por aí vai É Ou seja Eu Eu não sou um Um play Mediano do reino Eu já sou um play Ali entre os top Do reino Certo? Aí dá pra competir No reino Tá entendendo? Agora O que é que você pode fazer? Você pode fazer Essas dicas Que eu tô dando Certo? E ver A pontuação Que você faz Como eu falei aqui Aqui no meu reino Pra ficar em primeiro Você tem que fazer Mais ou menos 40 milhões Certo? De pontos Você pega ali Primeiro Top 3 Certo? Eu fiz 37 Milhões E fiquei Em quarto Ou seja Se fizesse uns 40 41 Provavelmente Segundo ou primeiro Certo? Aí Faça Siga as dicas E veja Quantos pontos você fez E a colocação Aí por aí Dá pra estimar Se vai ser possível Você pegar Rank ou não Certo? Outro detalhe Eu não perco Nenhuma E Eu não deixo Ninguém me reforçar Quando alguém Me reforça Os pontos que você Deveria receber Daquele Daquele Daquela leva De Deca É dividido Entre você E o reforço Certo? Por isso que é bom Reforçar Farme Porque O cara lá Não vai mandar Seu reforço De volta Certo? O cara Não vai mandar Seu reforço De volta E Você não vai Estar roubando O ponto De ninguém Certo? Porque O que que acontece Cada DK Deixa eu ver Se tem Se tem aqui Algum relatório Aqui Cadê? Vamos lá Vamos lá Cadê aqui? Por exemplo Aqui ó No 30 Eu matei 50 50.1% 50.1% O rally Que eu recebi Foi 41 Milhões Certo? Aqui 20 Batei 20.7 Milhões Dos 41 Milhões De trova Que eu recebi Eu fiz 751 100 pontos Deixa eu procurar Um aqui Que eu matei 100% Ver se Eu limpei Tem não Mas O que eu quero dizer É o seguinte Por exemplo Vamos admitir Que no lugar Dê 79 Tem 100% Então eu ia ganhar Aqui Mil e duzentos Mil e duzentos Certo? Na leva 28 Se eu matasse 100% Eu ganharia 1 milhão E duzentos pontos Se tiver um reforço Aqui Eu vou ganhar Aproximadamente 1 milhão E 100 Mesmo matando 100% 900 Ou seja É dividido De acordo Com as pessoas Que defendem Por isso Que quando você For reforçar O ideal É que não Tenha reforço Porque A pontuação Vai ser dividida Entre o cara Entre o cara Que Está defendendo Entre O reforço Que já está lá E entre você Aí são 3 pessoas Dividindo pontos Está entendendo? Por isso Que o ideal É farm O ideal É que você Possa botar Suas farms E reforce Elas Certo? Eu reforço Aqui antes Tinha umas farms Aqui De alguns membros Que eles não usavam Para o DK Aí eu usava Certo? Aí o que acontece Eu levava Com uma marcha Minha Certo? Com uma marcha Minha Eu levava Esse castelo Até o DK 26 26 Agora como isso? Eu venho aqui Bônus de 50 Certo? Certo? Ativo Bônus de Ataque e defesa Usa essa habilidade Aqui para aumentar Mais 10% Certo? É Ataque e defesa Eu uso Para Ou seja Como se eu fosse Para a guerra mesmo Está entendendo? Boto o meu melhor Herói na muralha E Todo reforço Meu Eu mando Herói Todo reforço Meu Eu mando Herói Meus herói Aqui O mais ruim O mais ruim Está com 7 Desse Certo? O mais ruim Está com 7 Desse O mais ruim Está com 7 Desse Aí 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 o que acontece Aí Vamos lá Primeira coisa Vocês lembram ainda Dragão Segunda coisa Reforço o castelo Que não tem reforço Certo? Aí Por aí Ative Bônus Marcha Tudo Para o seu reforço Ter muito O que acontece? Se você não tem Muita tropa No castelo Eu tenho 66M De soldado aqui Certo? Se você não tem Muita tropa No castelo O que acontece? Quando você vai Reforçar com Mastro Grande Você fica sem tropa Você termina Perdendo a defesa Por isso que eu disse Não adianta você Querer competir No rank do reino Que é um rank do reino Não é um rank de aliança Não é o melhor Entre os membros Da sua aliança É o melhor do reino Tá entendendo? Naquele evento Tá entendendo? Então Você tem que ter Culhão Como dir a história Que é o que? Eu quando reforço aqui Cada marcha minha Fica mais ou menos 500k Certo? No reforço Cada marcha minha Fica mais ou menos 500k Lá no ato Que eu reforço Certo? Aí 500k V6 Fica quase 3M De soldado bom Que eu mando soldado bom Fora do castelo Certo? Aí Bora lá O segundo ponto A marcha Certo? A marcha Mistura aí Mistura Tuas melhores tropas Certo? Baseado em Teus percentuais Certo? Eu atualizei aqui Essa marcha Hoje Depois do evento Eu vou testar ela Eu ainda não sei Se ela tá boa Certo? Mas o ideal É que você misture Aqui Dando preferência Ao quê? O ideal É que você misture Dando preferência Deixa eu ver Se eu achei um relatório Aqui Dando preferência A seus percentuais Certo? Dando preferência A seus percentuais Por exemplo Aqui O meu maior percentual É cavalaria Certo? Então Eu vou botar Mais cavalo Na marcha Meu segundo percentual É arco Então eu boto Mais arco Na marcha Infantaria É aquele negócio Bota infantaria Que aí mata Você Eu botei aqui Uma quantidade Só por causa Só por causa Dos bônus Dos talentos Dos atributos Que a infantaria Tem Certo? Eu botei 2,500 Aqui Só botei 2,500 Aqui De infantaria Certo? 2,500 Só Por isso aqui Por esses bônus Por esses bônus Talento Aqui Aumenta O HP Aumenta A armadura Entendeu? E por aí vai Só por isso Bote tropa Que mata Tropa que você sabe Que mata Na defesa Porque o que é Que você tem que fazer Você viu aqui O relator Para não perder Você tem que matar Matei 20M De 41M E Se você for dar uma olhada Nesses ralis Os ralis que vem De 40M 20M 20 e poucos M É só de infantaria T10 Para matar infantaria É muito complicado É muito complicado Você matar infantaria Porque O despertador Estava tocando Eu fui desligar É muito complicado Você matar infantaria Porque a bicha Tem um HP enorme Certo? Aí se você ainda Ocupa saudades Na sua marcha Com tropas defensivas Aí complica Certo? Mas É isso aí Galera Não tem segredo Certo? Você tem que ter Porte para isso Certo? Seu reino Não pode ser De caras Muito ignorantes E que participam Ativamente Por exemplo Os caras mais Ignorantes Aqui no reino Eles não participam Ativamente Desse Desse coisa Certo? Desse evento Porque não tem tempo O negócio deles É pagar E jogar No dia do KVK Certo? Mede dinheiro E joga no dia do KVK Mede dinheiro E joga no dia do KVK E Pronto Aí Termina sobrando Para quem brinca Certo? Por exemplo Aquele cara Que está em primeira Ali Eu vou mostrar Quem é ele Aqui Cadê? É esse cara Aqui Cadê? Olha ele aqui Eu vou mostrar O castelo dele Soberano 51 Certo? Olha o skill Dele aí Esse castelo Era o castelo Mais forte Do reino Antes Antes Desse cara Aqui Resolver Gastar dinheiro No jogo Certo? Antes Desse cara Aqui Resolver Gastar dinheiro No jogo Por isso Que esse castelo Aqui é bom Ou seja Ele está em primeira Porque Ele tem um castelo Bom E participa E cega a rica Ele me pediu Uma rica Porque ele viu Que eu estava Ficando no rank Direto Aí eu tenho Antes de cair Agora ele fica no rank Eu estava evitando Fazer esse vídeo Justamente por isso Porque A partir do momento Que eu digo aqui O pessoal No meu reino Vai ver E coisas que eles Ainda não faziam Eles vão passar a fazer Aí vai ser mais difícil Ainda eu pegar rank Certo? Porque a maioria Deles aqui Tem percentual Maior do que o meu Dessa Dessa galera Aqui que participa Porque Eles botam dinheiro No jogo Certo? Eu não boto dinheiro No jogo Os caras Que estão no rank E botam dinheiro No jogo Esse top 10 Todinha É dinheiro Que bota dinheiro No jogo O que ainda Bota menos dinheiro No jogo Desses caras Que estão aí Rodrigo Meirelles Ali Meirelles Menos Rodrigo Ainda bota dinheiro No jogo Então Os caras Botam dinheiro No jogo Os caras Tem condição De ter tropa Melhor do que a minha Os caras Já são P6 Tem tropa P6 Tá entendendo? Aí a partir do momento Que eu dei Essa rica Aqui Difficultar ainda Mais minha vida Aqui Tá entendendo? Então Siga aí Faça o teste Certo? Dragão vermelho Não reforça o castelo Que já tá reforçado De preferência Castelos fracos E se puder Reforce o farm Certo? Sempre com a maior Marcha possível Mesclada Entre as maiores Tropas lá Ative seus bônus Como se você Tivesse Tivesse Num KVK De guerra Mesmo Prepara o castelo Pra guerra Porque A quantidade de tropa Que você vai ter Que matar aqui Fih Não é pouco não Você tá vendo aí Né? Os caras perdendo Aqui Aqui eu tava solo Não tinha reforço Nenhum no meu castelo Não Se mandar reforço Eu mando de volta Se eu ver Né? Porque se eu não ver Fica por isso mesmo Mas é isso aí galera O vídeo ficou meio longo Mas eu frisei bem aqui Os pontos Certo? Se lembrem disso Certo? E só de brinde aí Pra vocês Como eu tô Coletando esse negócio aqui A melhor pedra Que eu considero É essa daqui Certo? De fogo Que ela me dá O critical rate Aumenta a chance De crítico E aumenta O meu dano crítico Ou seja O dano crítico É aquele que vai ser ativado Quando a chance De crítico Se efetivar Tá entendendo? Por exemplo Se eu tenho 1% De chance De dar um crítico Se eu acerto Aquele 1% E deu o crítico Aí o cálculo Vai ser aplicado Em cima do Dano crítico Ou seja Se eu tenho 100% De dano crítico E deu o crítico Aí o cálculo Vai ser aplicado Em cima dos 100% Ou seja Aquele 1% É a chance A chance De eu acertar O cara Entendeu? De maneira crítica O dano crítico É o cálculo Que entra Então Por isso que eu respondi Lá nos comentários Para o menino Não adianta você ter Um dano crítico Alto E não ter uma chance De crítico Porque fica muito aleatório Uma hora você vai Acertar Outra hora você Vai errar Outra hora você Entendeu? É probabilidade Aqui é probabilidade Se você tem 1% Quer dizer o que? Que 99% Das vezes O dano crítico Não vai servir De nada De nada Se você tem 1% Quer dizer que ainda Há chance de 1% Tá entendendo? Então isso é bem relativo Tem que ter cuidado Tem gente também Que gosta Dessa daqui Certo? Mas essa daqui Ela tem um resfriamento Aqui ó Tá dizendo aqui Que ela tem um resfriamento Certo? Então Entre um resfriamento Eu posso até usar Essa daqui uma vez E depois mudar Para essa E ficar com ela Mas É isso aí pessoal Para não estender muito Os 20 minutos Aí tá bom Então as coisas Para fazer aqui O despertador Já tocou ali É hora do meu inglês Aqui é tudo na agenda Com hora com Cronometrada Valeu